Tente passar pelo que estou passando Tente apagar, deixe teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Pérola negra Pérola negra, filhão, filhão Tente usar a roupa que estou usando Tente esquecer em que ano estamos Arranja algum sangue, escreva num pano Bem, meu Deus Bem, me te amo, nem sei se te amo Pérola negra, te amo, te amo Raze a camisa, enxugue meu prato Como prova de amor, mostre teu novo canto Escreva num quadro em palavras gigantesca Pérola negra, te amo, te amo Tente entender tudo mais sobre o sexo Peça meu livro querendo te empresto Escreva da coisa sem aprenda Baby, te amo, nem sei se te amo Pérola negra, te amo, te amo Baby, te amo, nem sei se te amo Pérola negra, te amo, te amo Pérola negra, te amo, nem sei se te amo Pérola negra, te amo, nem sei se te amo